Desculpa, os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo, toquem as ruas se quiserem, boa sorte os senhores. Mais uma luta na noite de Jungle Fight, luta de número 14, André Motoka, Kaique Striker. É mais um confronto que o Banco Sports traz pra você, daqui a pouquinho tem três lutas, duas delas valendo o cinturão, um desafio internacional pra você se identificar com detalhes das luvas na coloração azul. E o calção branco, o André Motoka, calção negro, com detalhes das luvas na coloração vermelha, Kaique Striker Costa. O Kaique que lutava na categoria peso P, na categoria de cima, e agora perdeu o peso e tá lutando de galho, Ivan Bruno. E agora já começa no trabalho rápido, buscando ali as costas do André Motoka, já tentando o Mataleão, buscou ali o braço, já passou a cana, vai tentando ali, a única chance do Kaique Striker é isso, ele tenta abaixar ali um pouquinho o pescoço, mas a pressão é forte, a pressão é intensa, é questão de tempo, é questão de tempo agora. O Mataleão tá encaixado, o Kaique tenta sobreviver, tenta ali com o cílio das pernas girar, o André Motoka pressiona, sufoca, vai pra cima. Num início o avassalador, foi muito esperto o Kaique se livrando da posição, mas o André continua por cima, Romain. É, tomou uma verdadeira blitz, realmente foi muito guerreiro de não bater naquela posição, o Mataleão encaixado, mas início de luta, né, muito gás, bem preparado, sobreviveu e segue a luta, Ivan Bruno. E agora tá ali sentado, fica mais tranquilo agora, mesmo assim tentou o André Motoka, ó, não larga ali das pernas pra tentar no double leg, colocar de novo pra baixo. Olha aí, ó, ó, vai puxando, vai tentando, foi esperto, se livrou ali, livrou uma das pernas, mas outra vez o André Motoka pressiona a cola na grade ali, o Kaique Striker começa num ritmo alucinante, o André Motoka. Olha aí, que resistência do Kaique, que conseguiu não desistir, não deu os três tapinhas com o Mataleão encaixado, conseguiu sair da posição, já tá de pé, tá defendendo muito bem a tentativa de queda do André Motoka. Começou muito bem a luta, saiu de uma posição difícil, e isso dá moral pro lutador, ele fica confiante. Menos de três minutos e trinta para o final do primeiro round, é o Jungle Fight 84 pra você, fechando a temporada 2015. Com chave de ouro, grande evento, com grandes lutas, locados, finalizações. Foi esperto agora o Flávio Almeida, viu que não ia ter efetividade. Reinicia a luta no centro da Arena Jungle. Aí o Kaique agora tenta se aproximar, outra vez colocando o André Motoka próximo ali da grade. Fez bem o Sproul, se livrando bem ali da tentativa de queda. Mas busca de novo, o André confia demais no seu trabalho de chão, hein, Romain? Estamos perante um duelo clássico do Striker contra o Grapper, né? O André Motoka é obviamente especialista em Jiu-Jitsu, quer levar a luta pro seu território, sua zona de conforto. E o Kaique Striker, o próprio nome já diz, né, Striker, ele que é pupilo do Luiz Doria, vai muito bem na trocação. Você vê que ele chama ele pra luta em pé, chama o adversário pra trocação. Agora deu uma paradinha na luta só pra ajeitar a coquilha, mas tudo certo. Reinício de luta. Aí avança de novo o Kaique. Coloca de novo, o André Motoka, bom chute baixo, responde. Com um golpe alto ali o Kaique Costa. A direita entrando duro, tentou mais uma vez buscar a queda, mas deixou o pescoço ali livre. Você vê que o jogo do Kaique é bem de quem quer... Que a luta transcorre em pé, ele defende muito bem as tentativas de queda e quando é derrubado ele sabe levantar muito bem. Então é difícil derrubar o Kaique e é difícil mantê-lo no chão também. E aí você vai acompanhando, ó. Abrindo ali a base, pra deixar a base estabilizada ali o Kaique Striker Costa, pra evitar uma tentativa nova de queda do André Motoka. Um minuto e quarenta. Vai tentando se aproximar ali o André, pra tentar de novo colocar a luta pra baixo, gol esquerda. Tentou ali na trocação, outra vez buscou as pernas. Tentou colocar a luta pra baixo, mas o Kaique se livra muito bem, Romain. E o Kaique já tá pegando o tempo da entrada do André Motoka, tentou uma ajoelhada de encontro que se pega, Ivan Bruno. Era um abraço, era fim de papo, fim de luta. Era desligar ali o transformador do André Motoka. O André Motoka começa a demonstrar cansaço, essas tentativas de queda tão minando o gás dele. Não encaixou ainda a trocação, tanto que ele ameaça. E aí o Kaique já manja que ele vai tentar. Que belo soco rodado! Que belo soco rodado! Impressionante! Quando eu falava que ele não havia encontrado a distância, um soco rodado espetacular! Vai batendo! Agora é questão de tempo pra ver! O Kaique vai resistindo, mas o soco rodado foi incrível, Romain. Olha aí, ó. No ground and pound, ele segue. O Kaique sobrevive, resiste. O golpe rodado foi duríssimo. O André segue na pressão, Romain. É, ele surpreendeu o Kaique com esse golpe rodado. Ninguém esperava. Tirou da cartola e deu certo. Surpreendeu, era o que ele precisava fazer. Algo fora do usual. Funcionou, tá por cima. Garantiu o round. Sobreviveu, resistiu. Primeiro, mata-leão no início do confronto. Agora esse soco rodado é incrível. Muito bem trabalhado pelo André Motoka. Que vantagem que agora tem o lutador André Motoka nesse primeiro round, Romain. É, e o Kaique já tá com ferimento abaixo do olho direito. Ele que se livrou primeiramente dessa tentativa de finalização. Mata-leão e bem no iniciozinho da luta, você vê como ele é tranquilo. Ele vai com as duas mãos, consegue desfazer a pegada do André Motoka. E aí a luta quando volta em pé, o Kaique tava bem dono das ações, defendendo bem as tentativas de queda. E toma esse soco rodado que o André Motoka tirou da cartola. Surpreendeu todo mundo aqui no ginásio. Terminou o round pontuando. O Flávio Almeida acompanhou de perto. Não interrompeu o combate. Olha, no maxilar ali, na altura da mandíbula. E aí, Romain. Olha, a gente pode dar até um 10x8 pro André Motoka por causa do knockdown. Minha pergunta pra você. Pegou o braço. Se pega o cotovelo. É, seria não intencional, né? Mas valeria também o golpe. Foi um... E seria muito mais forte, né? Pegando o osso no cotovelo do rosto, acho que já apagaria. Não teria jeito. Sem dúvida. Golpe fortíssimo do André Motoka. E aí, ó. Kaique, striker, assimilou muito bem. Tá de parabéns. Início do segundo round. André Motoka sai com uma boa vantagem, mas ele tenta ainda buscar essa queda. Não se ilude, Ivan Bruno. Essa luta é complicada pro André Motoka, hein? Ó, ó o Kaique, ó. O Romain já alertou. O André Motoka, ele sabe da vantagem. E o Kaique também. É óbvio, ninguém do corner dele falou, não, você tá na frente. Lógico que falou, você perdeu esse, mas segue no teu ritmo. E o caminho do André Motoka é esse, é tentar surpreender. Porque o caminho óbvio das quedas, o Kaique já tá esperto. Ó o Kaique, ó. Já achou boa a direita agora do André, mas deixou ali o pescoço pro Kaique. Vai tentando encaixar a guilhotina. Tentou trazer pra guarda, mas ali fugiu o pescoço do André Motoka que tá por cima, Romain. É, você tentar puxar pra guarda um atleta experiente no jiu-jitsu como o André Motoka, realmente era melhor ter tentado defender a entrada de queda. Mas ele acreditou na posição, teve confiança, puxou pra guarda, deu errado. E agora o André Motoka por cima pontuando. E o Kaique Costa é duro na queda, hein. Tomou uma pressão danada no primeiro round. E inicia o segundo como se nada tivesse acontecido. Menos de quatro minutos. Aí ó, você vai vendo como ele vai se movimentando. Tá bem travado ali o André Motoka. É, Flávio Almendra vai reposicionar os dois em pé. Tem certo. Atitude correta porque ele não ia dar em nada. Essa continuidade. Restando três e trinta para o final do segundo round. Outra vez o Kaique tenta o avanço. Tenta trabalhar ali o gabizinho de esquerda. Foi bem agora na combinação. Bom upper de direita. Responde agora. O André Motoka tenta o chute baixo. Aí vai encurtando a distância. Chute baixo agora do Kaique Striker. Vira para o outro lado. Aí a esquerda. Vai na combinação. Você vê como ele varia golpes no corpo, na cabeça. Boa direita. Respondeu o André. Baixa o queixo. Baixa o queixo, Motoka. Aqui o Kaique ainda não encontrou a distância exata. Aí tentou mesclar. Golpe acima e golpe na linha de cintura. O Kaique é muito mais técnico na trocação, mas o André Motoka já mostrou que tem a mão pesada. No chute baixo. Menos de 2,40. Tentou soltar a bomba de direita. Passou no vazio. Dois para acabar, vai Kaique. Dois para acabar. E vai caminhando. Olha só ali, soltar a direita, mas não tinha espaço necessário para conectar. Tentou ali a queda. Se livrou bem. Chute alto, mas conseguiu bloquear. Outra vez no single leg, mas buscando. Agora o double. Buscou ali as duas pernas para tentar colocar de novo a luta para baixo. O André Motoka, mas abre bem a base. Estabiliza. Para se livrar dessa pressão e dessa tentativa, o Kaique Costa. O Kaique tem a base muito sólida. Você vê que ele abre bem ali, evitando ser derrubado. E sendo assim, o Flávio Almendra já já vai reposicionar os dois no centro da arena. Chamou a atenção do Kaique por algum motivo. Pediu o tempo agora o Flávio Almendra. Não sei se o Kaique está com algum problema na coquilha. E o Flávio Almendra passamos justamente na orientação para ele dar uma verificada aí. E ajustar a coquilha porque é aquela. Se pega igual a pele na região, a coquilha não está bem ajustada para ele. Fazer uma dor terrível. Menos de 1 minuto e 40. Boa combinação agora. Direita na linha de cintura esquerda. No rosto. Pressiona. Tenta de novo. Vai se livrando ali da queda mais uma vez. O Kaique encosta. Como o Romão falou bem, já aciona. Ali o comando para se defender. Já ajustou o tempo. Ele já sabe o tempo de ataque do André Motoca. É uma luta difícil para o André Motoca. Porque o Kaique veio muito bem treinado para a defesa de quedas. Para evitar a luta de sol. Você vê que mesmo quando derrubado, ele fica em pé novamente. Deu para ver que ele se preparou para esse tipo de jogo do seu adversário. Mas o André Motoca já se surpreendeu com o soco rodado. Já quase finalizou no primeiro round com o Batalhão. Então é uma luta muito equilibrada. E aí vai. Olha como girou bem. Usou um americano, um ataque no braço para reverter a posição. E foi esperto. Agora está ali nos 100 quilos. Vamos ver como é que ele vai usar essa posição de superioridade. Mas na verdade não usou. Flávio Almendra já rapidamente interveio. Paralisou a luta. Era hora para já paralisar, Romano. Podia ter esperado mais um pouquinho. O Kaique estava lá de guarda passada. Mas ele achou por bem. Reposição dos desempenhos. Boa direita do Kaique. Mais uma. Kaique já encontra o tempo exato. Não foi um mau negócio. Vai para cima agora. Menos de 10 segundos. Vai terminar. Vai na combinação. Em do segundo round. André Motoka e Kaique Striker Costa. Romano Laurito analisa para você. Já tivemos um segundo round mais parelho. O André Motoka já começa a demonstrar sinais de cansaço. Afinal de contas ele fez inúmeras tentativas de queda. Isso vai minando a sua resistência. E o Kaique Striker soltou um pouco mais o jogo. Mostrou a qualidade da sua trocação. Levou uma pequena vantagem na minha visão. Então nesse segundo round. 10 a 9. Para o Kaique Striker. Lembrando que o primeiro round, Ivan Bruno. Eu dei 10 a 8. Para o André Motoka. Já que ele conseguiu um knockdown. com aquele soco rodado. Então dá dois pontos de vantagem. Mesmo o André Motoka tendo vencido esse segundo round. O Kaique Striker continua na frente na pontuação. Vamos ao início do terceiro, último e decisivo round. De André Motoka e Kaique Striker Costa. Você acompanhando no Banco Esportes o canal de todos os esportes. O maior evento de MMA da América Latina. Que neste dia 5 de dezembro vai fechando a temporada 2015. Aí o Flávio Almendra. Passando ali as orientações para o terceiro round. Início do último. Vamos acompanhar aqui para você. André Motoka e Kaique Striker. E vai de novo o Kaique para cima. Tenta o chute baixo ali. André Motoka. Encontra de novo a distância. Chute alto agora do André. Golpe na linha de cintura. Vai variando bem. Onde vai posicionando seus golpes. Tentou o chute baixo. Já respondeu com a direita. O Kaique Striker. Vai de novo. Vai medindo a distância e vai tentando trabalhar. Tentou o soco rodado. Passou no vazio. E já achou também o tempo. Quase conseguindo contra-golpear o Kaique Striker. Vai o chute baixo, Romain. O Kaique que das 6 vitórias dele, 4 foram por nocaute. Vamos, Romain. Bem observado pelo nosso Romain. Kaique, a gente quer que você bata nele, Kaique. Aí vai na movimentação. Ball esquerda. Ball esquerda. Esquerda entrou. O André já tenta buscar o single leg porque sabe que sofre uma pressão danada. E o Kaique não quer a luta no chão. Ele já demonstrou claramente. Não quer a luta no chão. Flávio Amendo tem que paralisar. Não vai dar em nada isso aí. Pode voltar a luta em cima porque vai tentando o Kaique, mas o André está ali muito bem postado ali com a tentativa de ataque na perna direita. Tanto que rapidamente o Flávio Amendo já paralisa. Menos de 3 minutos e 40. E o Flávio Amendo já passou algumas orientações. E às vezes ele tem que ser um pouco duro porque em algumas horas parece que o pessoal não ouve. O Flávio está certo na decisão. Outra vez ali na trocação. O Kaique Striker. Mais uma vez. Golpe na linha do rosto. O jab direto. Responde bem o André Motoka. Mais uma vez o debzinho de esquerda do Kaique. Outra vez na combinação. Você vê que o Kaique está caçando o André Motoka. Encurralando ele na grade. Desferindo melhores golpes. Mais contundente. Completa vantagem nesse momento. O Kaique Striker Costa. Menos de 3 minutos. Trabalhando golpes duros ali na linha de cintura. Outra vez. Olha. Ameaça. Tenta o... A altura do rosto. E trabalha ali à direita na linha de cintura. Menos de 2 minutos e 40. Mais uma vez a esquerda. Aí tenta alguns chutes baixos. De novo na combinação. O Kaique vai colocando pressão. E aí a gente vai. Por enquanto o Kaique vai vencendo 10 a 9. Por enquanto vai vencendo 10 a 9. Solta a bomba de direita. Direita curta. Vai na combinação. Aí vai alguns jabezinhos de esquerda. Tentando aproximar. Vamos chegando aos minutos finais. Faltam 2 minutos. 2 minutos para o final do terceiro e último round. Daqui a pouquinho as 3 lutas valendo o cinturão. Daqui a pouquinho tem 2 lutas valendo o cinturão. E o desafio internacional. 3 grandes lutas que você vai acompanhar aqui conosco. De novo a combinação. Kaique podia tentar botar um pouquinho mais de pressão nos seus golpes. Você vê que o Luiz Doria ali no corner dele. Fica pilhando para que ele vá para cima. Para que ele consiga definir o combate. Aproveitar esse momento que o André Motoka está bem cansado. E vai pressionando. Aí tenta. Golpe ali na linha de cintura de novo. Agora no abdômen. Variou bem. Jabezinho de esquerda entrou limpo agora. Tanto que se atrapalhou ali com uma das proteções. Vai na combinação. Agora tenta acelerar. Menos de 1,15. Pode nocautear Ivan Bruno. Kaique está dando uma pressão. André Motoka demonstrando sinais claros de cansaço. Vai virando um alvo fixo. Tenta rodar. Você vê que a tentativa de queda completamente atrapalhada. Já está no limite das suas forças. Flávio Almeida já reposiciona os dois em pé. Tem pouco menos de um minuto para tentar definir a luta do Kaique. Mais um jabezinho de esquerda do Kaique. Golpe na linha de cintura. 40 segundos. Tentou soltar ali o cruzado de direita. Passou no vazio. Você acompanhando conosco no canal de todos os esportes. Vai de novo. Encurtando a distância. Jabezinho de esquerda. Vai terminar o confronto. De novo a combinação. Amigos das lutas que nos acompanham no Banco Esportes e agora na tela da Band também. Seja muito bem-vindo a você que nos acompanha agora na tela da Band. Estamos juntos na dobradinha de sucesso, dobradinha de destaque do MMA do Brasil. É o Jungle Fight 84. E você está acompanhando aí o final da luta de André Motoka e Kaique Striker Costa. Vamos então aí mostrando para você essa luta que acabou de ser encerrada. Luta que vai para a decisão dos árbitros. André Motoka e Kaique Striker Costa. E quem vai falar para a gente sobre esta luta é o nosso Romão Laurito. Romão, primeiramente. Boa noite para você. Agora os amigos estão me ligados na tela da Band. E eu queria que você desse então destaque para quem está acompanhando conosco agora. Primeiro, o que foi esse combataço que nós acompanhamos de André Motoka e Kaique Striker Costa. Uma grande luta onde o André Motoka começou o primeiro round com tudo. Quase finalizou no Mata Leão. Depois no finzinho do round conseguiu um soco rodado. Quase o nocaute foi um knockdown. Mas depois o Kaique impôs sua trocação e venceu os dois rounds seguintes. Decisão apertada para os juízes laterais Ivan Bruno. Vamos então com o Marcos Braga e a decisão da arbitragem. Vamos agora ao resultado oficial em mais um combate nessa noite de Jungle Fight 84 em São Paulo. Mais uma vez a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ricardo Nazelotti, Nauro Tosta e Alessandro Souza. Os números 27 e 29, 28 e 29, 28 e 29. Portanto, decisão unânime. O vencedor, Kaique Striker! Meu Deus, é a força maior. Eu sou grato a ele, muito, muito grato.